O Instituto Nacional do Seguro Social, em conjunto com o Conselho da Justiça Federal e o Governo Federal, aprova um novo pagamento para aposentados e pensionistas até o final do ano de 2023. Uma verdadeira bolada vai ser disponibilizada e o valor que foi divulgado, pessoal, pasmem aqui, são mais de R$ 95 bilhões que vão ser liberados através do Conselho da Justiça Federal, também para muitos aposentados e pensionistas do Brasil. Então, se você que é aposentado ou pensionista ou até mesmo servidor que está acompanhando o nosso vídeo aqui quer saber como receber esses montantes e saber se você tem direito ou não de receber, presta muita atenção. O INSS anunciou que os pagamentos vão ser liberados até o dia 31 de dezembro, mas que o saque vai estar disponível somente em janeiro de 2024. Então, presta muita atenção que eu vou trazer todos os detalhes para você que é beneficiário do INSS e saber se você tem direito de receber, como consultar isso, né? E também entender aí como que vai ser disponibilizado este pagamento, porque você vai precisar de uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Então, presta muita atenção, pessoal. Nós falaremos sobre essa importantíssima notícia que foi divulgada através do governo federal. Uma notícia muito especial e que, com certeza, vai ajudar todos os aposentados. Para ser mais exato com você aqui, através da informação que nós obtivemos, são ao menos R$ 97 bilhões em valores que não foram pagos aos segurados e também outros credores que vai ser disponibilizado agora e pode cair na sua conta. Então, presta muita atenção. Vamos começar aqui o nosso boletim informativo. Também tem uma outra notícia muito, mas muito importante referente ao pagamento da revisão da vida toda. Eu vou trazer essa informação aqui também para você que é aposentado, para você que é pensionista. Uma informação bem rápida só para a gente acompanhar aqui qual foi a última movimentação no Supremo Tribunal Federal e o que aconteceu. Até porque o Alexandre de Moraes teve uma decisão muito importante, impactante sobre a revisão da vida toda, que se você é aposentado ou pensionista, precisa saber dessa informação. Mas, enfim, vamos começar a nossa live. Vamos começar aqui o nosso boletim informativo. Para isso, eu já quero fazer dois convites bem rápidos aqui para você que está me acompanhando. O primeiro convite é que você já se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. Por que eu bato tanto nessa tecla, pessoal? Porque se você estiver inscrito aqui com o sininho das notificações ativado, você tem aí direito a assistir de graça, de domingo a domingo, todas as informações sobre o seu benefício e sobre o INSS. É isso mesmo. É só se inscrever que você vai receber as informações de graça aí no seu celular ou no seu computador, tá? E o segundo convite que eu faço é bem rápido, bem simples também. É só para você participar aqui da nossa live. Como sempre, eu peço para o pessoal comentar o nome e a cidade de onde está me acompanhando. No final do vídeo, eu vou mandar um abraço, então, e falar aqui o nome de todo mundo que acompanhou a nossa live e deixou aí o nome da cidade também. Então, já participa, é bem simples. É só deixar o seu nome e a cidade de onde você está assistindo a nossa live. Combinado? Então, vamos aqui dar início, dar prosseguimento ao nosso boletim informativo com a primeira informação do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu destaque sobre o projeto da revisão da vida toda. E aconteceu o quê? O julgamento sobre a revisão de aposentadorias pagas pelo INSS foi suspensa. É isso mesmo que aconteceu, tá? Olha só. A Corte do Supremo Tribunal analisava os embargos de declaração protocolados pelo INSS no plenário virtual. Agora, com o pedido do Alexandre de Moraes de destaque do projeto, o caso da revisão da vida toda vai ser reiniciado do zero no plenário físico. Então, isso a gente já estava esperando, né? Os ministros já estavam fazendo essa análise através do plenário virtual. Agora, o projeto da revisão da vida toda vai para o plenário físico. Ou seja, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar e votar sobre o projeto da revisão fisicamente, pessoalmente. Isso aí vai ser votado. Então, no plenário virtual, os ministros apenas depositam seus votos no sistema e não há discussão sobre o tema, tá, pessoal? Muito importante isso. Então, o ministro vai votar aí se ele é a favor ou contra a revisão e não vai discutir, não vai falar absolutamente nada sobre o projeto. O Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ele interrompeu o julgamento na última sexta-feira, dia 1º de dezembro, tá? Neste caso, então, a corte deve definir se será estabelecido um limite temporal para a decisão do Supremo Tribunal de dezembro do ano passado, que reconheceu o reajuste a aposentados lá naquela época, né? Foi aprovado em seis contra cinco votos a revisão da vida toda. Porém, depois de dezembro de 2002, nós tivemos aí pedidos de destaque, muitas coisas aconteceram sobre a revisão e nós não tivemos a aprovação. Referente ao placar, eu sei que muitos de vocês querem saber como estava, então, antes da interrupção aí do ministro Alexandre de Moraes, o placar estava positivo para os aposentados, tá? Olha só, estava em quatro votos para modular os efeitos da decisão e três votos em favor do pedido do INSS para anular o acórdão do STJ. Então, quatro ministros aí votaram a favor dos aposentados e três ministros votaram a pedido, votaram a favor do pedido do INSS para anular aí essa revisão da vida toda. Então, muito importante essa informação, quatro votos a três para os aposentados e pensionistas e agora nós teremos, então, a discussão da revisão da vida toda em plenário físico, tá? Muito importante, nós não tivemos data definida ainda para acontecer este plenário físico, para acontecer esse debate e essa discussão, mas, obviamente, assim que essa informação for divulgada através do governo federal, for divulgada através do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que eu vou trazer em primeiríssima mão aqui para todos vocês aposentados acompanharem todas as mudanças referente à revisão da vida toda. Por hora, é isso que temos, né? A suspensão aí da discussão e agora passaremos ao plenário físico, não mais ao plenário virtual, para que os ministros possam aí votar e aprovar, quem sabe, a revisão da vida toda, que com certeza muitas pessoas serão ajudadas sobre isso, tá? Mas, vamos falar aqui sobre a informação principal do nosso boletim informativo de hoje. O governo vai pagar precatórios atrasados do INSS até o dia 31 de dezembro, após decisão do STF também. Mais uma notícia aqui envolvendo o Supremo Tribunal Federal. A Justiça Federal afirma que os valores estarão disponíveis para saque dos credores em janeiro de 2024. Então, presta atenção. Se você quer saber quem vai ter direito de receber, põe na tela aí, editor. Os precatórios do INSS e de demais credores da União, que estavam atrasados por conta das emendas constitucionais 113 e 114, vão ser pagos até o final deste mês e devem estar disponíveis para saque em janeiro de 2024. A liberação dos valores ocorre após o Supremo Tribunal Federal atender parte do pedido da União em duas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, para regularizar o estoque da dívida com os precatórios. Então, conforme eu mencionei lá no início do vídeo, segundo o Conselho da Justiça Federal, o CJF, nós temos aí um estoque de ao menos 97 bilhões de reais em valores que não foram pagos aos segurados e outros credores depois que o governo Bolsonaro conseguiu aprovar o regime especial e deixar de pagar parte desse montante. Então, os precatórios são dívidas da União, ou seja, são dívidas do governo federal, estados e municípios acima de 60 salários mínimos, ou seja, mais de 79 mil reais, com os segurados do INSS, servidores, empresas e demais credores. Então, não são somente os aposentados e pensionistas que vão receber essa quantia de 97 bilhões de reais, mas sim, servidores, empresas e também demais credores estão juntos com os aposentados e pensionistas nesta lista de recebimento, tá? Foi divulgada também, pessoal, uma nota oficial do Conselho da Justiça Federal que afirmou que a expectativa é de que a União abra crédito extraordinário de 97 bilhões de reais por meio de medida provisória. Então, esse montante dos 97 bilhões de reais deve quitar os precatórios que foram expedidos ainda em 2021 e 2022 e também adiantar o pagamento dos atrasados preferenciais e dos mais antigos dentre as pedidas em 2023, tá? Então, a gente já vai falar aqui um pouquinho melhor sobre o CJF e como ter direito, né? Como saber se você tem direito à consulta, né? Quando vai ser o pagamento? Antes da gente descobrir isso, nós vamos entender quem são os aposentados que têm direito. Então, presta atenção. Se você é um aposentado pensionista que precisou entrar na Justiça contra o Instituto Nacional do Seguro Social e venceu ações, né? Que são de valores superiores a 79 mil reais, isso entra na lista dos precatórios. Eu já falo aqui todos os meses sobre o pagamento das requisições de pequenos valores que são, é praticamente a mesma coisa, só que são valores menores a 79 mil reais, né? Então, os aposentados que vencem o INSS na Justiça e o valor fica abaixo de 79 mil reais recebem mensalmente através das requisições de pequenos valores. Já quando os aposentados e pensionistas ganham ação na Justiça contra o INSS e o valor é maior do que 79 mil reais, entra aí como precatórios. Então, os precatórios, como eles são valores maiores, eles também demoram mais para serem liberados. Então, presta atenção. Se você venceu a ação na Justiça contra o Instituto Nacional do Seguro Social e se encaixa aí como precatório acima de 79 mil reais e você ainda não recebeu, você pode estar recebendo agora até dezembro de 2023, mas somente vai sacar em janeiro, tá? Como saber, então, se você vai receber? Presta muita atenção que essa é a informação que todo mundo quer saber. Põe na tela aí, editor. A consulta ao precatório é feita com o advogado da causa ou também pelo site do Tribunal Regional Federal responsável pelo seu processo. É possível consultar pelo número do CPF do credor, pelo registro na OAB do advogado ou pelo número do processo judicial. É preciso conferir no campo procedimento o que está escrito. Se aparecer PRC, significa que a dívida supera 60 salários mínimos e é um precatório, como eu expliquei para vocês. Além disso, a dívida precisa ter sido transitada em julgado, ou seja, não pode haver nenhuma possibilidade de recurso do INSS. Ou seja, não tem aí como o INSS reverter a situação. Foi definido, então já está aprovado. Agora, se o INSS pode entrar com recurso para requerer aí uma outra aprovação, aí você já não pode receber agora, você vai ter aí mais um processo que vai ser analisado, tá? Então, esse pagamento depende da data em que os tribunais federais receberão o dinheiro vindo do CJF e da data da abertura de contas. É uma etapa chamada de processamento que pode durar até uma semana. Então, quando o dinheiro vai ser liberado, o crédito é feito em um banco público no nome do favorecido, seja o segurado ou o seu advogado. Então, vai ser aberta aí uma conta, pode ser na Caixa Econômica Federal ou também no Banco do Brasil com o seu nome ou com o nome do seu advogado. O dinheiro vai ser depositado e aí você vai ter direito de saque a partir de janeiro de 2024. Uma informação com certeza muito especial. Muitos aposentados estavam no aguardo aí dos pagamentos dos precatórios. E é óbvio que eu quero saber se você que está me acompanhando vai receber, vai ter direito de receber agora este pagamento ou não. Comenta aqui embaixo, deixa aqui se você já fez a consulta e se você vai ter direito ou não de receber este precatório que vai ser liberado até dezembro deste ano de 2023. Uma informação muito boa. E agora, para finalizar, nós vamos aqui mandar um abraço para o pessoal que estava participando. O abraço de hoje vai para a minha querida amiga Lani, de Viamão, Rio Grande do Sul, que está sempre assistindo o nosso canal. Um também abraço para a Cirlei Silva, de Parobé, Rio Grande do Sul, que eu vejo que está sempre comentando aqui. Muito obrigado pela sua participação, minha amiga Cirlei. E também um abraço para a Ana Rodrigues, de Olindina, na Bahia. E para a Margarete, da Bahia também, que acompanhou a nossa live aqui completa. Um grande abraço para todos vocês. Eu agradeço muito pela sua presença. É claro, não saia do vídeo sem antes se inscrever e ativar o sininho das notificações. E, obviamente, já compartilhar este vídeo aí com outros aposentados e pensionistas. Pode ser no seu WhatsApp, no seu Facebook. Com certeza, você mandando para apenas uma pessoa já vai ajudar muito na divulgação do nosso vídeo. Já vai ajudar muito aí para que as pessoas saibam se vão ter direito à nova bolada liberada pelo governo ou não. Um grande abraço para todos vocês. Nos vemos na nossa próxima live. Fique com Deus e tchau, tchau.